E aí galera, beleza? Bom, esse vídeo aqui é mais pra pedir a ajuda de vocês e pra vocês tentarem me ajudar e descobrir o que está de errado. Por exemplo, coloquei aqui o Fortnite Full HD, coloquei os gráficos no mínimo, ficou feio pra caramba. E olha aí os FPS que deu, deu uma média de uns 200 FPS, eu considerei isso bem baixo pela placa de vídeo que a gente está usando. E sem contar que às vezes dá uma travada, se vocês olharem aí no vídeo Frametime, tem hora que ele dá uma subdona e tipo, jogando eu sinto essa travada. Então eu queria que vocês comentassem aí o que pode estar ocasionando isso, porque o uso do processador, da placa de vídeo, de tudo está baixo e o jogo está assim. O que será que pode estar acontecendo? Comentem aí que a gente vai tentar solucionar juntos esse problema aí. O que será que pode estar acontecendo? Comentem aí? O que será que pode estar acontecendo? Comentem aí? 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 Comentem Tchau, tchau. 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 Tchau.